Olá, boa noite! Você vai ver hoje no TJ Regional. Assembleia de Deus comemora 102 anos. Vila do quilômetro 11 recebe limpeza. Campanha Saúde Perto de Você levou atendimento de saúde para o bairro Alto Alegre. Pastora fala do trabalho social do Conselho de Pastores. O TJ Regional está no ar. Uma cobra de boia de aproximadamente 3 metros foi encontrada hoje pela manhã na Avenida Veridiano Cardoso às proximidades de uma loja de material de pesca que fica junto ao Igarapé Santana. O animal foi capturado pelos moradores e em seguida entregue ao corpo de bombeiros. A Prefeitura de Tucuri começou um processo de organização das vias públicas da vila do quilômetro 11, mas a conscientização dos moradores vai exigir especial atenção. Os trabalhos tiveram início com uma reunião na sede da Associação do Quilômetro 11 entre representantes de várias secretarias, moradores e representantes de outros órgãos municipais. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Relações Institucionais que além de discutir a ação de limpeza a ser realizada na área, também foram abordados os cuidados com armazenamento e descarte do lixo, saúde e meio ambiente. Foi feito um trabalho aqui da limpeza dos entulhos que estávamos aí, foi feita uma varrição nas ruas após o serviço de coleta desse material que estava entulhado aí e vamos iniciar um trabalho de conscientização da comunidade. Inclusive, fazer uma reunião para se traçar um planejamento do calendário para a coleta de lixo. Vamos trazer aqui o pessoal da CLEM, vamos trazer o pessoal dos serviços urbanos, que outras ações vão ser desenvolvidas aqui no quilômetro 11 também. A ação de limpeza realizada no local teve apoio de vários parceiros como agente de endemias, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, CLIM e meio ambiente, onde foram realizadas coleta de lixo domiciliar e entulhos, além de orientação sobre o combate à dengue, o que agradou os moradores. Mesmo assim, este responsável pela ação enfatiza que é importante a conscientização dos moradores para não jogar lixo no local. E quando a gente terminou de fazer a coleta desse material que já tinha, tinha novos entulhos, e que foi retirado na segunda-feira. Aí as máquinas vieram voltar aqui na segunda-feira, é o Anísio com a equipe dele, a equipe do Júnior Souto também, do Marcelo, e retiraram o restante do lixo que estava acumulado já, que foi colocado posterior à limpeza. A expectativa é que o calendário da coleta de lixo seja programado junto com os moradores, na tentativa de minimizar a quantidade de lixo no quilômetro 11. Vamos realizar algumas reuniões com a comunidade, e daí eu acredito que a comunidade, diante desse trabalho que foi feito já a princípio, eles vão contribuir com a gente para organizar essa colocação dos lixos nas ruas, nos determinados locais que vai ser indicado pelo pessoal da limpeza, e a coleta vai ser feita dentro de um calendário previamente elaborado, juntamente com a comunidade. Veja a seguir, a Assembleia de Deus comemora 102 anos de...